Mais uma cagada enorme que o autor de Jojo cometeu Aqui no canal a gente sempre fala do Araki, autor de Jojo, seja com carinho ou zoando Mas dessa vez, a gente vai ter que zoar de novo Porque ele mesmo esqueceu de algo bem específico Mas calma, Jojo99 vai te explicar Sossegue a gente e curte esse vídeo pra não perder nada de Jojo Só falta 50k pra gente ser o maior canal de Jojo do mundo Certo, pra falar dessa cagada, eu vou ter que relembrar da Lissa Lissa da parte 2 Que é mãe do Joseph Joestar Lissa Lissa se casou com o George Joestar e teve Joseph Só que Lissa Lissa não tem o sangue Joestar em suas veias, certo? Só que o Araki esqueceu disso Em uma ilustração de 2012, ele desenhou Lissa Lissa com a marca de nascença dos Joestar na nuca Como se ela fosse uma Joestar Como que ele faz um negócio desse, né gente? Manda esse vídeo pra alguém que ama Jojo